A MP 208 de 2017 foi editada pelo Poder Executivo em janeiro deste ano. Ela descreve uma série de modificações na Secretaria de Estado da Saúde, como a transformação do cargo de secretário adjunto em secretário adjunto para assuntos finalísticos e a criação de um novo cargo de secretário adjunto para fins administrativos. Após a CCJ aprovar a admissibilidade da proposta, a Comissão de Finanças aprovou a conversão da MP em lei ordinária, depois que o relator da MP, deputado do PSD Milton Obos, propôs uma emenda contemplando dois outros órgãos da secretaria que não tinham sido citados no documento original, o CEPOM e o Emosc. É muito importante essa decisão, a aprovação, a transformação da medida do provisório em lei ordinária para dar efetividade no novo modelo de gestão que o Estado de Santa Catarina está implementando na Secretaria da Saúde. Nós sabemos que a saúde é cada vez mais complexa para ser gerida, não só pela falta de recursos, mas pela própria estrutura do Estado de Santa Catarina. E ela requer mudanças. E essas mudanças estão sendo propostas pelo governo e já surtindo resultado, uma vez que os cargos já foram efetivados com foco específico para dar mais agilidade e termos mais eficácia na aplicação e no atendimento do cidadão catarinense. Durante a reunião da comissão, também foram aprovados outros dois projetos de lei. O primeiro, de autoria do deputado do PT, Dirceu Dresch, que trata do fornecimento de alimentos orgânicos na merenda de escolas catarinenses. E o outro, do deputado César Valduga, do PCdoB, que torna obrigatória a divulgação de cartazes em hospitais, clínicas e consultórios nas redes pública e privada do Estado sobre o direito à cirurgia plástica de reconstrução de mama pelo SUS a mulheres em tratamento contra o câncer e que assim necessitem.